Você costuma ter dores de ouvido? Então se liga porque esse vídeo vai ser super rápido, mas super fácil de aplicar. Duas dicas bem fáceis, rápidas, para você curar dores de ouvido. Curar, tratar, amenizar. Se você tem isso com frequência, claro, procure um médico para saber o que está acontecendo. Se as dores de ouvido forem em crianças e principalmente com um zumbido, aí sim o médico tem que ser procurado com uma certa urgência. Sabe aquela dor incômoda de vez em quando? Então, tem duas dicas excelentes. A primeira delas é o óleo essencial de lavanda. Eu já falei sobre o óleo essencial de lavanda. Tem um post, um vídeo por aqui, que eu nunca sei onde vai ficar, mas vamos deixar aqui. E eu não contei essa dica. Mas você pode pingar duas gotinhas de óleo essencial de lavanda num chumaço de algodão e colocar no ouvido. A outra dica é parecida. Também é usando um chumaço de algodão, mas você vai fazer um chá super concentrado de alho. Você faz esse chá de alho, molha um pouquinho o algodão, claro, sempre tirando o excesso, nesse caso, no óleo essencial, como são duas gotinhas, não precisa. Até se você tiver em casa um conta-gotas, daí fica muito melhor, mas a maioria de nós não tem, né? Então, você molha um pouquinho esse algodão, tira o excesso de água e também deixa no ouvido que está dolorido. Eu não tenho dores de ouvido frequentes, então, frequência, eu nunca tenho dor de ouvido. Então, eu não posso dizer a minha experiência, mas eu já indiquei para muitos interagentes e ambas as técnicas dão um resultado muito positivo. Se você já conhecia, se você usa, por favor, deixa aqui nos comentários, nos conte. E se você tiver mais alguma dica natural para a dor de ouvido, a gente sempre gosta de saber. Quem sabe até a gente faça um vídeo sobre as dicas de vocês. Por favor, deixa aqui nos comentários. E lembrando, aqui no nosso canal, toda semana tem vídeo novo, então a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho